E aí, seres humanos, tudo beleza? O BTS acabou de performar no evento Music Care, que é um evento beneficente, né? Uma coisa legal é que eles doaram uns ótifes pro Music Care, né? Que pra conseguirem doações, né? O pessoal compra e eles pegam essa grana e doam pra instituições ou para diversos projetos sociais, né? Então eu estou aqui pra reagir à Dynamite, eu tô muito ansioso, sabe? Porque, né, Twitter é Twitter, vi alguns spoilers no Twitter, mas... De qualquer forma eu vou me surpreender. Então, sem mais delongas, vamos lá! Meu Deus do céu, cara! Olha o cabelo de Jungkook, mano! Ele de terninho, cara! O estádio vazio! Cada um se apresentando, velho! O J-Rup com esse chapéuzinho, ele é todo de social. Meu Deus do céu, John Jungkook! A era rock do BTS, vem! A era rock dark, vem! Eu tenho um microfone azul! Ele tocando bater! Faz todo esse homem, né, cara? O F-S-Rup! Pėjaimer! Oeste dela! Veja! He-Rup, childo, nerd, We coming! Oeste da férnica, They are nice, guys are nice, So we dance to breakfast, yo! Suga, eles tão todos juntos de novo cara, todo mundo junto de novo cara Meu Deus, o Jungkook tá tocando bateria velho Música Mano, tá perfeita essa performance com essas looks atrás De acho, de voz bonita do caramba Incrível como eles sempre trazem algo novo pra essa performance, sempre inovam, nunca é a mesma coisa, é tudo diferente Meu Deus, agora galera Música 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 Música